Eu sou seguro Toma, toma, toma Dança, a dança na mãozinha E no final vai dar uma voltadinha Dança, a dança na mãozinha E no final vai dar uma voltadinha Olhe pro lado, do lado e pro outro Prepare o pequeno que a dança vai começar Olhe pro lado, do lado e pro outro Prepare o pequeno que a dança vai começar Vamos, vamos! Todo mundo! Vai! Olha a mãozinha! Mãozinha! Uh, quebra aí! Dança, a dança na mãozinha E no final vai dar uma voltadinha Dança, a dança na mãozinha E no final vai dar uma voltadinha Olhe pro lado, do lado e pro outro Prepare o pequeno que a dança vai começar Olhe pro lado, do lado e pro outro Prepare o pequeno que a dança vai começar Tudo mundo! Todo mundo! Ou tudo mundo! Até o pequeno que a dança vai dar uma voltadinha Melixiu! Todo mundo! Vocês entenderam? Aumenta esse sambaduro! Aumenta esse sambaduro! Quero ver, quero ver, vida, vida! Mãozinha! Um pouquinho mais rápido, o samba! Todo mundo! Todo mundo! Vai, vai! Um pouquinho mais rápido, heavy samba! Quero ver, quero ver, quero ver! Cuidado! Vai, vai! 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 Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai!